... ... ... ... Machis minha pegada Segundo dia Eita machis Solta o bicho Está irado Semia do campeonato C Zero Vinte e nove Segunda coleta do dia O galo não quer soltar o outro aqui galera, olha, solta o ar mais cheio, solta o ar mais cheio, solta rapaz, solta, não solta mais, o outro rapaz você tem um tudinho, solta o rapaz, solta rapaz, alôito meu amigo pelado, Fabiano Mototax, Romelito, Veto Marlito, solta o outro mais não, solta filho, rapaz, solta não, solta rapaz, solta mais não, solta as machês, a data está no vídeo aí galera, dia 26 do 7 de 2023 hein, a machês minha pegada que não quer soltar o outro de jeito maneiro, senha do campeonato 0, ó, derra pra perto da câmara aí hein, campeonato de pegada ali em Poço Branco, a soltura, segundo o Arma-X, é, a senha de hoje está aí né, C029, segunda coleta do dia, alôi pro amigo Aldo, Pinto, Pelado, Landan, Zé do Marli, é, Alexandre, Romelito, tem Neto, é muita galera aí, o cabelo esquece tá galera, tem Tico do Barro 3, tem Cabelinho, é, é, a machês minha pegada hein, tem Nilinho, Pagode, toda a galera aí né, porque muita gente aí, Fabiano Mototax, e tá valendo aí galera, segunda do coleta, segunda coleta do galo aí, o amigo Sissotor, Dedé do Posto, segunda coleta do dia hein, porque eu perdi um vídeo, mas tá valendo. Tchau. Tchau. Tchau.